E ponto de vendas hoje aqui na ByHawk, gente, ó, é o seguinte, a promoção continua. Então você comprando uma peça de igual ou menor valor, a segunda sai com 50% de desconto. Então vem aproveitar. Ó, as araras de camisas aqui, camisetas, camisa polo já estão preparadas pra vocês. Se você precisa comprar o presente do seu amigo secreto, a hora é agora. Vem pra cá aproveitar porque os preços estão imperdíveis. Se precisa de terno também, já sabe que aqui você pode encontrar com todo o garbo e elegância, porque ByHawk tem nome, certo? E aqui, ó, manequins também montados, tem camisa social de manga curta e longa, tem terno super 130 fios também, tudo você encontra aqui. Só que, ó, tem uma coleção nova que chegou de sapatos lá no fundo que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, continuando aqui na ByHawk, eu disse pra você que eu ia te mostrar aqui no fundo a nova coleção que chegou de sapato social. Tem vários tamanhos e modelos. Você tem que vir aqui, dar uma conferida, leva já o que você tá precisando, vai precisar pra uma festa aí de casamento, festa de final de ano, o que você precisar, você encontra aqui de sapato social. Blazer também, gente, aqui de todas as formas, tamanhos e modelos, não pode ficar de fora. Confere aqui também, ó, diversos sapatos, várias cores também, certo? Então o endereço é na Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 3142. O telefone é 3435-0094. O garbo e elegância é aqui na ByHawk, vem pra cá. Tchau. Tchau.